Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula e na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês um recurso bem interessante para mudar a tela de logon do Windows 7, colocando uma imagem de sua preferência. Tem um software aqui, bem tranquilo para você fazer isso no baixo aqui, que é o Windows 7 Logon Screen Editor. Então é um editor de tela de logon do Windows 7. O programa é portátil, já fiz download do programa aqui, vou clicar duas vezes. O programa mostra a tela clássica de logon do Windows, aqui com o meu usuário Leandro Ramos, a senha e essa imagem, e simplesmente eu clico nesse botão aqui, definir o background, ou seja, a imagem de fundo. Escolho uma imagem qualquer, aqui no meu caso, eu tenho uma pasta que tem algumas imagens aqui, por exemplo, eu posso colocar essa, ele pergunta se eu quero arrumar a qualidade da imagem, vou dizer que sim. Foi bem sucedido. Olha aí, o avião de fundo agora no meu logon. Eu posso escolher uma outra imagem, por exemplo, colocar aqui um outro fundo, olha aqui, tela legal. E trocando, usando as mais diversas imagens para personalizar também a abertura do meu Windows. Então, por exemplo, vou deixar assim. Se você quiser testar, você pode clicar no botão teste. Uma vez feito, ah, eu quero voltar ao padrão e tal, não gostei da brincadeira. Você tem aqui, ó, voltar ao padrão, fundo padrão, então default background. E ele volta ao padrão. Ah, quero personalizar de novo. Clico aqui. Escolho minha tela de personalização. Está aí, mais um recurso muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E essa e outras videoaulas, você vê no meu site. ProfessorRamos.com Compartilhando o conhecimento.